Marcelo Crivella culpa a população por enchentes que mataram quatro no fim de semana no Rio de Janeiro e atingido por bolo de barro. Os bombeiros ainda procuram por um jovem de 21 anos desaparecido na enxurrada durante o temporal em queimados na Baixada Fluminense. Bom, desnecessário dizer que a fala do prefeito foi muito infeliz para dizer o mínimo e que obviamente nada justifica a agressão às autoridades. Então está todo mundo errado. Agora, o caso do Rio realmente é peculiar porque é um somatório de erros. É óbvio que várias prefeituras têm errado de forma sistemática, não atendendo a população, ao mesmo tempo que se for lá também retirar gente que mora em lugar de perigo, vai haver obviamente chamadas sensacionalistas e mostrar as famílias pobres sendo retiradas de suas casas. Então a população também tem parcela de culpa por jogar lixo na rua, por morar onde não pode, mas a prefeitura não oferece solução, não oferece alternativa. E acima de tudo é preciso lembrar sempre, alguns acham que é implicância minha, mas não é, de voltar a uma casa na história e descobrir e lembrar por que Crivella, que realmente precisa melhorar muito para ser medíocre na sua gestão, não tem apreço pelo cargo e não tem capacidade administrativa, por que ele é prefeito? Porque do outro lado existia ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Freixo disputando com ele, do PSOL. Enquanto o Rio insistir nessas loucuras, vamos ter gente como o Marcelo Crivella comandando a prefeitura.